Hey, antes de começar esse vídeo eu quero dar dois avisos bem rápido Primeiro que semana que vem, se eu conseguir terminar, vai sair o FFG, então fique por dentro Eu vou avisar antes quando for sair, então pode ficar tranquilo E segundo aviso que nesse sábado, dia 24, eu irei estar no evento Feira dos Pássaros da Game Tech Zone Então se você quer comprar alguns jogos ou apenas aparecer pra dizer um oi, tirar uma foto e etc Aparece lá no evento, o site deles estão no comentário fixado deste vídeo aqui embaixo Então você consegue encontrar os dados de como chegar na loja e tudo mais E também fica por dentro, porque eu acho que eu vou fazer uma live stream lá durante o evento Então se você me segue na Twitch TV, porque eu vou tentar fazer uma live por lá, pelo meu celular mesmo Mas eu acho que vai ficar legal Então aparece por lá, porque vai ser legal e leve seus jogos repetidos Pra gente trocar e você poder vender e comprar jogos novos Quem sabe você não encontre algum jogo muito legal Tipo Red Dead Redemption 2, porque eles tem lá, então perdi minha vida depois desse jogo E espero que vocês gostem desse vídeo agora Divirtam-se e nos vemos no evento Se cuidem E esse é o meu vídeo a mais do Supermon Jogas Estamos aqui com o Fresh Amoriá E um cara especial Eu vou machucar muito mais que só o seu braço Matei o Chicanella e a pessoa, seu Zap desacusou Olha lá, ó Droga Por quê? Porque provavelmente você fechou ele E saca só, hoje a gente vai jogar um jogo que você tem que usar o seu Zap Você usa o Zap e o Zap para acusar golpes no Play 4 É louco? É um jogo que você coloca legendas em filmes japoneses Uau! É muito legal É um sonho virando realidade Obrigado, japonês, por isso Ok, vai aparecer um filme muito velho Vai aparecer uma legenda e a gente tem que escrever a legenda no Zap Aí depois que você escrever a coisa mais absurda e engraçada do mundo A gente vai ter que votar em qual foi a mais engraçada E quem tiver mais votos de por ser engraçado ganha Então, óbvio que o Canella vai ganhar já Eu vou perder fácil O Fresh vai tentar e eu... Presta atenção! Não sei lá Ah, pode ser Sim Não, mas eu não vou perder a legenda no Zap Nessa parte abarela que tem que pôr a legenda Essa é a parte mais engraçada É difícil, nossa É difícil, eu não sei Eu tenho que trabalhar a minha mente, credo Fora que eu vou tentar ser o mais family possível aqui e não escrever besteira Então vai ser muito difícil Porque agora eu estou em rede nacional É verdade Eu não posso falar porcaria aqui Eu posso falar porcaria? Pode, pode, eu te permito Essa é a parte mais engraçada da gameplay Tá todo mundo no Zap Você chama os seus amigos pra jogar um joginho E fica todo mundo no Zap Esse é o jogo pra você Eu adorei Olha lá Agora vai os men Olha Olha Achei que era pra roubar Olha Olha! 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 Agora a gente tem que votar no qual? No zap! Você olha no seu zap! Não posso votar no meu né? Não! No seu olho nem deixa! E agora a gente descobre que que as pessoas... Que que cada um de nós escreveu absurdo! Qual foi o absurdo? Quem é o mais criativo? É! Basicamente! Ah! Açúcar! O que? Eu sou do fã! Ah! É! Ninguém votou no meu! Eu sou o Moriarty! Dei esse presente! Pelo menos pra não perder de zero! Uau! Só pra passar debaixo da lista! Meus vacilão! Você foi o Caldão? Estou de curioso? Ah, foi ruim demais! Ok, obrigado! Foi ruim demais! O vídeo de você tá bom! Tem que inventar uma notícia pra essa foto! Você é um jornalista! Ah! Eu tenho que inventar! Ok, ok! Inventa aí nos seus apps! Meu Deus! Espero que ninguém vote na minha pra não saber qual foi a minha! Tem um tempo ali! Ah! Eu saí! Não! Não fecha o navegador que dá ruim! Saiu mesmo! Eu acho que eu saí! É só voltar aqui! Você perde! Você volta! Você volta! Tá bom! Pessoal de casa não estou igual o Macri! Pode botar ali em cima! Ou o Beto Carreiro! Ambos são as duas pessoas! O Macri... Que droga! O Macri é o Beto Carreiro legendado! O Macri é o Beto Carreiro legendado! Vai morar! Tá bom! Você vai ter que se apressar aí! Tá bom! Tá muito devagar! Uau! Olha a musiquinha! Gostei! Nossa! Todos foram muito bons! Essa não é a sua? Será que é? Eu estou em dúvida agora! Vote nos comentários qual é a melhor resposta! Muito pesado! Sim! Sim! Eu adorei a do Macri! Sim! Foi muito sutil! Eu também! Eu vou perder! Eu sou sem graça na cara! É só isso! É só isso! Ah! Ah! Esse é o mais chatinho como eu jogo em português! Você tem que completar a frase! Lembre o que o Smoke diz! Só você pode prevenir! Quem é Smoke? Deve ser algum personagem! É aquela música! Ah! Smoke and the water! Não! O terceiro teatro! Lembre que o Smoke é um cara! Fala! O fumante fala! É! Lembre que o fumante fala! É! Só você consegue prever! Prevente! Esqueci o nome da palavra em português! Me ajuda! Prevenir! Isso! Só você pode prevenir! Eu pensei em uma ferida inteligente! Não faço ideia! Eu gosto de humor! Sutil! Rino! Refinado! Sou assim! Não me julgue! Não sei o que escrever! Socorro! Socorro! Não me julgue! Meu Deus! Essa palavra que está no seu coração agora! Agarra ela com vontade! Escreve! Bah! Assim! Nossa! Que porcaria! Que escreve! Vamos descobrir! Estou pronto! Aqui é o que você veio com! Aí! Não! Não! Eu não queria ser! Mas assim! É isso aí o seu coração? Sim! Não! Então você consegue prever! Rino de novo! 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 Eu sou péssima! Eu sou muito! Eu ganho um ponto? Rino de novo! Caralho! Falei pra você que você tinha que pegar a palavra do seu coração, Maria! Eu... Não fui eu! Foi eu! O que? Eu nunca seria genial de colocar... Não! Foi eu que botei cu! Mas estou falando que você... A sua resposta tinha que pegar a primeira que aparecia na cabeça! O do filme! A do filme é incrível! O que é isso? Você está aqui, Keno. Você está esperando o dia e o dia e o dia e o dia. O Smoke 6, 2 no.9 Hei que você está aqui. Você estava esperando o dia e você está esperando o dia. Você está esperando o dia e o dia e o dia. Você está esperando o dia e o dia e o dia e o dia. Bom, bom, bom. Eu não sei se é o rabo, mas não sei se é o rabo. Eu não faço ideia. Bom dia, meu. Eu não sei se é o rabo. Se você achou essa copa grande, espera para ver embaixo meu kimono. Zola total! Vamos ver se você gostou. Mitei. Finalmente, porra! Dois pontos! Eu votei em você porque eu achei muito quinta série. E eu sou a favor do amor. Não, não é lucro para mim. Uma notícia. Não faço ideia. Pensa em uma resposta sem graça. Essa imagem não ajuda muito também, né? É tipo aquela coisa que você tem que fazer uma coisa engraçada com outra coisa engraçada. É tipo, é difícil que a coisa engraçada já tá tirando o seu mojo. É tipo, é difícil que a coisa engraçada já tá tirando o seu mojo. Ai, uma coisa. O doutor ganha a primeira imagem essa doada, porquê? O que? Enfie a garrafa no cu e te dá um filho. Medicina, médico tira a garrafa do cu e a sobe a sobe a sobe a sobe a sobe. É tudo cu, nem tem cu. Médicos descobrem vida em garrafa de vinho. Essa foi a Moriá. Foi a Moriá. Só faltava estar escrito cu junto. É perfeito. Descobrem vida em garrafa com cu. É que tá o problema. São duas piadas com cu. Agora qual cu é melhor? É verdade. Tenha sinto essa questão. É só o cuzão gostoso. É só o cuzão gostoso. Carabeu. Todo mundo. Abre, gritaria. Ui, é só uma canela. Só uma? Acreditou em mim? Uou! Uou! Espera, todo mundo conseguiu. Uou! Todo mundo foi. Um votou no outro. Viva o socialismo! Eu botei no da Moriá porque eu falei, ninguém vai botar. Eu botei no da Moriá. Eu botei no da Moriá. Ah, esse é bom. Em West Philadelphia. É a música do... Do Fresh Prince of Bel Air. É uma verdade. A gente foi ao Pizza. E a gente tá gravando isso aqui. Eu tô suando. Tô uma sauna aqui. Tô pingando o suor. Eu juro que eu nunca fiz tanto esforço pra não peidar. Meu cu tá fazendo bochecho assim ó. Tá travado. Os gases indo de um lado pro outro da nádega. Não passa uma agulha. Nossa, não. Passa um wi-fi ali. Eu não lembro o que eu tinha escrevido. Born and Rains. I should plan for anybody born and Rains. Por que eu não pensei nisso? Todo mundo fez isso. Eu pensei que tinha sido só isso. Poxe, 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 popele. Quem será que foi? Poxe, pique um co-popele. Agora tô na dúvida. Oh, eu acho que se for pro negócio tem que ver quem escreveu o mais certo. Poxe, pote, 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 pote. Belear. Pum, hum, 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 hum. É o... Não tem belear. Ah, eu olhei a tela dela sem querer Ah, você é o robô Machista! Botei no dela E aí? Acusou o arco É porque você falou, não tem, Bela, eu olhei Pra confirmar É Foi tu? Que horror Pelo meu nome É Os cus sempre garantem o voto Ai, que democrático De novo? Obrigado, pessoal Eu coloquei o seu porque o seu tem o Belair Eu acho que eu fui mais Desculpa, do Canela Mas acho que eu fui mais fiel Mas ele não fala Belair logo em seguida Eu tô certo Ok, Canela, tá encerrado Agora vai aparecer três menis E a gente tem menos tempo pra escrever Que que é? Ok Invente o nome de uma companhia de avião Que você não voaria nele Nomeia alguma coisa que você não colocaria No seu quintal da frente Caralho Nossa, eu não gosto de pensar Eu não tô fazendo eném De merda Eu gosto de comer cocô e andar de skate só Como todo jovem Boa, Canela Muito boa, essa eu gostei Ok, agora ele vai ver as três de uma vez só Ok Companhia de avião que você não voaria Eu acredito que eu voaria Ok Boa, boa Eu voaria super Super voaria Cara, o emoji daqui Pesado 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 Agora a gente volta Pesado Pesado Ai Placa de foto Essa ganhou pra mim Essa foi boa E aí você tira os stalkers Bandeira da KFK Gente, como vocês estão Colocando É muita coisa que a gente não colocaria mesmo Mas o volte sempre imitou Eu não colocaria isso Não quero que as pessoas voltem pra minha casa Pesado Bazonga Geek 2019 Gostei Eu não iria no ano que vem Ah, achei eu vou Ah, achei eu vou Eu iria São Diego, São Tonto Eu vou cobrar Imagina Em Caps Lock Em Caps Lock O taxista Ok Gente, que difícil Vote for your favorite answer Eu evitaria, tá? Eu evitaria Ok Agora vai e bate bola Todo mundo Vê quem votou Óbvio Quem? Que mentira Fui hackeado Jamais eu escreveria algo Ninguém gostaria de voar naquilo Jamais Yeeey Yeeey Mitou É, a Moria mitou Não, lacrou There you go Canela tá quase... Quase te passando, Canela Cuidado, hein Ai, que ruim Uh, tô gostando E empatou agora Caramba, como eu fui mal Só 6 mil é o calor Ganhei Yes Chupa minha teta Que droga See you next time Ah, esse jogo é super legal Esse jogo é muito legal Uau E a gente tem que fazer o Manny Maker Eu não consigo virar uma arma Hahahaha Como esta noite Passando 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 Olha bem Te amo Em busca da madrugada É PR Fudeu Como esta noite Passando 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 Em busca da madrugada Madrugada Como esta noite Passando Passando Em busca da madrugada Em busca da madrugada Eu tinha um comentário muito baixadinho Como esta noite Passando Passando Em busca da madrugada Em busca da madrugada Todo mundo no Brasil nos anos 60 Tinha essa voz Hahahaha Que legal Ah, o inglês é o Fresh É Ele colocou mensagem genérica Olha ele ta se passando por você Ah Se ele não sair a gente recomeça essa partida Pois é Muito chato esperar né Culpa do Fresh Culpa do Fresh Burro Fez cagada com o celular Não É Não sai mais em outra Não cria mais outra conta Obrigada mano Volta em mim Oh yeah Ai o canelo ali É o gado demais Eu não canso de lacrar Sério Eu fico exalto Exalto Eu já tinha Eu dei a ideia de jogar esse jogo Sabendo que a canela ia ganhar Então eu adorei Eu vou comprar esse jogo Para eu ganhar em tudo Ai uma imagem divertida Nossa Ai que loucura É muita imagem de zap zap né Sem fazer a noticia dela Ok Não é não é Tipo Aqueles sites Gratuitos Sensacionalistas Sabe que puta imagem Agora não me veriam Tipo isso Eu estou sabendo o que você esta escrevendo Ai ui Machista O celular fica O corretor fica corrigindo as coisas que você quer escrever Que saco Eu quase escrevi besteira umas 5 vezes É Acho que se eu deixar o corretor escrever o que ele quer Acho que vai ser mais engraçado do que eu vou tentar escrever Vamos fazer depois de uma rodada só isso Só o corretor Só aceitando o corretor Só aceitando o corretor Acho que eu vou fazer isso daqui pra frente Não consegui pensar em nada Chupacu Sabe por que deu chupacu e já ficou feliz Quer dizer Já se acusou O garoto diz ter visto o palhaço do McDonald's Doutor chamar Garoto de Machista Nova onda no Youtube Tag desafio da ação elétrica Porra Gostei Vai dar view hein Médicos ignorantes são ignorantes Justo Yeah Um ponto Que mentira Que mentira Eu ganhei Eu não merecia Você merecia dois Você merecia todos Obrigada Obrigada O da tag foi muito melhor do meu É que seu tem chupacu Ah é Eu sempre pego aqui ó Foi de lei Se tem cura É Eu pego aquela pitadinha Eu nunca jogo Pretty Pretty Princess Mas eu jogo um jogo simila Como Eu nunca joguei Pretty Pretty Princess Mas eu joguei um jogo simila Chamado Eu não sei o que é Pretty Pretty Princess Nem sei se isso existe Oh Domingão na casa da família É isso mesmo Coisa gostosa Não sei se você é Pretty Pretty Princess Ugly Ugly Ass Gostei Eu faria uma tatuagem assim Ugly Ugly Ass Meu coração no final Charlie Charlie Are you here? Charlie Shin Credo Charlie Charlie Shin De me tecido Pretty Pretty Curriculo Gostei Tá bom Droga agora eu pensei num negócio que você não faz engraçado Pinto Pinto Duro Se o Guzank tivesse aqui eu acharia que eu ia conseguir Eu acho que eu sei qual é o seu Wilson Inclusive eu acho que eu votei no seu É claro o meu único Que é o Pinto Pinto Duro É o mais quinta série É porque eu tentei usar só palavras com P Ah entendi Mas o duro não deu certo Mas foi mesmo assim Justíssimo Justíssimo É muito feliz Pretty Pretty Princess Obrigado Quem votou no Charlie Charlie Eu votei porque Charlie Shin Are you here? Eu ganhei dois Quem mais votou em mim? Eu votei Ahhhh Quem votou no currículo? Eu só deixei... Eu só... Eu só deixei o corretor Ah você que fez o currículo? Eu achei que era sério Eu coloquei Eu votei Qual que é o meme desse? Agora a legenda de novo Ok Muito bem Sou 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 muito bem Essa eu acho que eu vou ganhar assim ó Só se não fui só eu que pensei nisso Que eu pensei Se vocês não pensaram nisso Vocês vão entender Algum momento vai fazer sentido Nossa eu queria por isso Mas eu sou Coloca Não eu não vou por isso Segue seu coração cacete Não eu vou por isso O Tom Hanks chegou lá Porque um dia ele falou assim Eu vou seguir o meu coração E hoje em dia ele é ele Hahahaha Você é seu Tom Hanks É É o topo da vida É o topo É verdade Quando ele era pequeno ele não tinha esse poder Ele era só Tom Hahahaha Hoje ele é Tom Hanks Tom Hanks O Tony Hawks é também né Ele só era Tony Ele era só Tony Ele virou Tony Hawks Hanks Hawks Eu vou por isso aqui que é Coloca Segue seu coração Eu não vou fazer isso Bota besteira O máximo que vai acontecer vai ser você Não eu sou a família brasileira Me chama de Gugu Liberato Não é igual ao Gugu Mas você que foi Ele é igual ao Gugu Parece um pouco Não ele é igual ao Gugu O Gugu antigo O Gugu antigo O Gugu antigo Gugu e minha casa Você tem um cinzeiro usado? Prenda 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 Azevej Azevej Ah droga, foi muito melhor. Tô engana, só você votar com o basto. Ah, acho que ele não colocou o que eu pensei aqui. Aí eu devia ter colocado, mas eu fui... O que que você pensou que ele ia colocar? Você é inteligente. Ah, eu também pensei isso. Piadas muito... Pérolas do porno game. Muito segura, secretos. Pérolas do porno game. Pérolas do porno game. Aí eu ia por... Só que daí eu falei assim... Não, eu tenho que defender a família brasileira. Ganhei um, obrigado. Foi melhor, foi melhor. Ganhei dois. Caralho Wilson, eu pensei que ia me dar bem nesses. É porque eu fui mais no jeitinho que ele falou, sabe? Ele tirou o negatório. Decepcionei, né? Caralho, você me decepcionou. Eu pensei que você ia por essa de inteligente. Desculpa, foi mal. Eu não coloquei porque eu falei assim... Tem que fazer uma notícia pro gato. Ok. Tá. Eu tô sendo muito boazinha. Aí não vai ter graça. Porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver o quê? Baixaria. Lógico. O brasileiro tá na alma do brasileiro. As pessoas querem ver o quê? Palavrão. Bunda. Beijo na boca. Beijo na boca. Beijo na boca. Cafuné. Carinhoso. Eu entro no Xvites e coloco abraço. Aqui é o que você veio com. Um abraço e um jantar legal. Ai, nem fale. Gato domina Papai Noel e diz como é que eu pedi quem for bonzinho. Damn, isso é louco. Bravo, hein? Jonson ou Dom Piano? Jonson. 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 Gato. Gato afirma ser gato. Eu sou o gato. Afirma gato. Pesquisa comprova. Gatos tiram as melhores notas na redação do Enem. Nossa, essa foi feita. Gostei, gostei de todos. A pena que só tinha um cu. Ah, essa é esse. Oh, é esse. Caramba. Caramba. Estalo. Mitou, não mitou, hein? Essa tava claro que fui eu. Foi, tava. Ah, droga. É geralmente a mais bonita e bem feita é a sua. Que é bonita e engraçada, sabe? É a sua. Esse é o meu trabalho. A gente só faz besteira e você faz coisa bonita. Exato. O Império deveria ter ficado com o nome original da Estrela da Morte, que era? É o nome original da Estrela da Morte. Irmão Manau Plug? O que? É um bom nome. Cara, certamente. Bolas da Morte. Simples, porém preciso. Pessoal, fica pessoa de calça, Zan. Chupacu. Cuidado. Eu não consigo usar as pernas. A perna da Morte. A perna da Morte. Esse é o outro. Nossa. Vamos todo mundo pôr Chupacu na próxima. Vamos todo mundo colocar a Chupacuê. Minha arma tava no meu olho. Até ele aparecer. Se você falar Chupacu três vezes, nas três horas da manhã ele aparece. Aí é o Canella. Descobre que esse tempo todo era ele. Será? Caramba, cara. Tive que ter. Eu jurava que o outro Chupacu era do Canella. Qual que é o seu? Era o Caps Lock. Escolheram o Chupacu tudo junto pequenininho, mas não escolheram o meu. Eu peguei o da Canella. Na final da Morte. A Morte da Morte. A Morte da Morte. É o Caps Lock. É o Caps Lock. Em Caps Lock. É o Caps Lock. É o Caps Lock. É aquele de três. É aquele de três. É o último. Para decidir quem vai ser o vencedor verdadeiro. Vencedor. Nomei a frase que você gritaria pro seu cachorro. Sinal de desmonetização. Sinal de desmonetização. Vem com tudo. Mas o meu cachorro é lindo. É algo que você falaria pro seu cachorro. Você gritaria com ele. Mas o meu cachorro é lindo. Mas todo cachorro faz bagunça. Não, ele não faz. Faz. Então você não conhece ele direito ainda. Ele não faz. Uma hora ele vai mostrar a verdadeira. Agora que eu tô vendo. Eu não gosto de sentar no sofá assim. O meu cachorro. Apertado que fica o meu saco toxado. Parece que eu tenho uma trolhona. Mas não tenho não. Ou. Uma. Fale uma frase. You don't want to hear durante. Ah, que você não quer. Uma frase que você não gostaria de ouvir durante uma entrevista de emprego. Tá. Invente um nome pro novo Star Wars. Ok. Ai. Ai Deus. Star Wars. E o. Fali. Eu perdi nessa hardcore. Eu tive seis mil na última. Eu vou terminar essa com cinco mil. Nenhuma das que eu fiz. Foi engraçado. Eu caguei em tudo. Nossa. Foi muito ruim. A minha piada era pra ser boa. Você tem menos que eu. Uau. Eu. Eu tô comprando. Eu tô lacrando. Ah, pra variar né. Desculpa aí gente. Quem não. Como você não lacra. Esse jogo é perfeito pra você. Eu adorei esse jogo. Muito legal. Perfeito pra jogar com a avó que fica no zap o dia inteiro. Não. Nossa assim. A única resposta que eu quis ser um pouco mais ousada. Ele respondeu igual. Então. Agora vai. Eu decidi ser boazinha. Uma coisa que falar pro cachorro. É pra chupar na hora. Que coisa. Quem faria isso. Olha. Queria. de não votar em ninguém. Seu gordo. Mas os cachorros gordos são mais bonitos. Ah, não é agora que bota né. Ah, não é agora. Eu queria poder não votar em ninguém. Eu protesto. Eu queria que o jogo tivesse respondido nessa hora. Pra poder votar no jogo e cagar pra vocês. O que você não quer ouvir no negócio de entrevista de emprego? Ok. Até que é bastante, pô. Eu trabalhei pra votar com os gordos. Ok. Um bom. Um bom taco. O emprego é seu. Caramba. Que pesado é ele. Imagina. Te oferecer um emprego. Deus me livre. Kikusão gostoso. Vocês são muito errados. Eu to vendo Star Wars aparecer um Kikusão gostoso. Vamos ver o que você não sabe, mano. É, com certeza. Star Wars. Já teve um cu já. A vingança do novo e lacrado. De novo. Li errado. Fim. Fim. Gostei. Objetivo. Mas e o fim do personagem? Fim? É um trocadinho, né? E aí temos o clássico. Tá aí. Tá aí. Ele sempre aparece. Novamente eu queria que o jogo estivesse jogando pra jogar nele e votar nele. Agora vamos ver o recorde de pontos do Canella. Hum. Vai ser o cara que mais tem três pontos na história desse jogo do universo. Para. Deixa eu ver. Uau. É. Olha lá. Yeah. Caramba. Ela troca. Canella que se cuide. Você não ganhou nenhuma nessa. Mas eu não fiz nenhuma frase dessa. Eu ganhei uma. Absurdo. Yeah. É. Eu cheguei você. Você chegou em mim? Nossa. Muito obrigado. Eu tô triste. Eu não ganhei nenhum ponto até agora. Uau. Cusão tá sempre ganhando. Eu coloquei. É. Dois por mim. Na moral. Ah. Por isso você ganhou. Foi o único que coloquei um título bom nesse. Caramba. Eu coloquei Cusão gostoso nos três porque eu não tive nenhuma ideia. Que que é isso? Uh. Bate em mim. Eu sou puta. Use your words. Ganhei de novo babaca. Boa. Não tem pra ninguém esse jogo do Canella. Caramba. Com Canella você não se brinca. Gente. A do cachorro era pra alguém ter votado em mim. Do Star Wars eu deixei o tradutor fazer de novo. Boa. Eu acho que é isso. Queria deixar claro que nós aprendemos que se não tem cu, não tem graça. Exatamente. Isso é verdade. E esse foi Use your words. Joguinho do Play 4 pra PC, pra Xbox, sei lá. Um joguinho que você faz many com o celular. Correção. Joga na sua casa com a sua família. Use your cu. Chupa cu. Não. Tchau. Se você gostou de toda essa baixaria eu quero convidar vocês pra se inscrever no canal desse povo doido aqui. Dá like. Tem o canal da Moriah. Do Coisa de Moriah. O canal dela é friendly friendly. O canal dela não fala palavrão. O meu não. O canal do Fresh Live Screens. Eu falo Live Screens. E o canal do Grande Canelinha. Canal Maravilhoso. Que só faz many. Acho que o conteúdo desse vídeo tá mais pra canal dele. É verdade. É Ricardo Chito. Que é o canal de nós dois juntos. Ele corrompe todo mundo. É verdade. Eu tô boca suja por causa dele. Desculpa. No Ricardo Chito tem vídeo todo dia lá. Gameplay. Só falando besteira. Os canais não é na descrição desse vídeo, hein. E se inscreva no canal. Se não for inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo. Porque cê sabe. É uma ordem. É por causa disso mesmo. Ordem. Sim. A gente vai no próximo vídeo. Se cuidem.